Música Eles têm entre 15 e 18 anos, são curiosos, estudiosos e adoram descobertas. Música Esse é o perfil dos jovens cientistas da escola Jamil Kauan de Rio Preto. O grupo de estudantes participa do projeto de pré-iniciação científica desenvolvido nas escolas de tempo integral do estado de São Paulo e desenvolveu, com orientação de dois professores, uma bobina de Tesla. A bobina de Tesla foi idealizada pelo cientista iugoslavo Nikola Tesla. E ele quis mostrar com a bobina se era possível transmitir energia elétrica sem a utilização de fios. A nossa bobina é constituída das seguintes partes. O nosso transformador, faiscador ou centelhador, banco de capacitores, bobina primária, bobina secundária e o nosso ovoide. A bobina tem o seguinte funcionamento. A tensão de 127 volts, ou como vocês costumam dizer, 110 volts, é elevada no transformador para mais de 15 mil volts. Os professores Marcelo e Gleicon consideram esse incentivo à pesquisa, ainda no ensino médio, muito importante para a formação dos alunos. Participando disso, eles vão estar desenvolvendo o seu protagonismo juvenil e eles vão estar se preparando futuramente para o mundo acadêmico, onde eles vão poder estar participando mais ativamente nessa parte da pesquisa em si. Para incentivar a participação dos estudantes, além das matérias regulares, a escola oferece atividades extracurriculares. Além da base comum, a gente tem disciplinas como orientação de estudo, preparação acadêmica, que é uma das premissas da escola, projeto de vida, onde visa o que o aluno quer aprender ou não, o que ele pensa, se ele quer ser um arquiteto, a gente projeta o futuro dele para ser um arquiteto. E a eletiva. A eletiva, como o próprio nome fala, o aluno elege o que ele quer aprender. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. Deário Web, o menos. A deário Web Deário Web Obrigado.